Dá mais louca alegria, se possa imaginar Amanhã, redobrada a força Pra cima que não cessa, adivinhar Amanhã, mais nenhum mistério Acima do ilusório, mas o rei vai brilhar Amanhã, a luminosidade Alheia a qualquer vontade, adimperá Adimperá Amanhã, está toda esperança Por menor que pareça O que existe é pra vencejar Amanhã, apesar de hoje Será a estrada que surgiu Pra se trilhar Amanhã, mesmo que uns não queiram Será de outros que esperam Ver o dia arraiar Amanhã Ódios aplacados Temores abrandados Será pleno Será pleno Amém 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 Obrigado.